O que é ser homem? Foi desta pergunta que nasceu a peça de teatro-projeto de homens levada ao palco por um grupo de teatro português de Macau. O conceito nasceu em Portugal, mas o texto foi reinventado pela Associação Cultural das Entranhas Macau. A peça reflete alguma da diversidade do antigo território português. É interpretada em três línguas por três personagens, homens, de idades, etnias e visões muito diferentes. A encenadora foi uma mulher. É com doses de testosterona e humor que começa este projeto de homens. A peça é uma conversa entre três homens com perfis diferentes, mas com dilemas comuns. É que, apesar da fachada máscula que cultivam, todos estão confrontados com a mesma interrogação, o que é afinal ser homem. E um homem é? Um homem é? O que é que é ser um homem? Um homem é um homem. O que é um homem? São três homens de três idades. Nas crises das três idades, é o homem de 30 anos, o solteiro, que ainda está cheio de testosterona e sangue na guerra e, portanto, convencido e ter que provar ao outro que é sempre o melhor. Depois temos o de 40 anos, que é o homem casado, que tem uma certa revolta, uma certa não, tem uma revolta, mas é uma espécie de uma revolta, não é bem uma revolta sem causa, mas é um homem que já teve aquele percurso de vida, mas que agora começa a questionar o seu papel, não só como pai, como homem na sociedade. E depois temos o homem mais velho, o bem-sucedido na vida, divorciado, que no fundo é um homem sozinho, que tem tudo, mas não tem amor, não tem afeto, não tem ninguém, porque compra tudo. O conceito original da peça nasceu em Portugal, mas este projeto de homens subiu ao palco do outro lado do mundo, em Macau, depois do texto ter sido trabalhado pelos próprios atores e pela encenadora, uma mulher num universo masculino. Não é fácil. Com três homens de três idades diferentes dirigidos por uma mulher, os chocos são inevitáveis. Foi escrita de facto com eles e também por eles e tem a identidade própria de cada ator e na língua materna de cada ator. Eu acho que isso é uma valia deste espetáculo. Tem uma identidade própria e é muito... só poderia existir em Macau e não tem tradução simultânea, portanto eles pensam na própria língua, falam na própria língua. E viver em Macau é precisamente isso. É por isso que foi tão importante fazermos o espetáculo em inglês, chinês e português e cada um representar na sua própria língua materna. Nós somos uma grande mistura aqui. Nós adoramos Macau porque é assim, porque não há nenhum outro sítio no mundo que é assim. A gente fala de gais, gais, gais. A gente fala de gais, mas a preferência é sempre uma venda. Uma espécie de torre de Babel, não para escravo. chegar ao céu, como na história bíblica, mas para se chegar a compreender melhor a condição masculina. Com mais perguntas do que respostas. Sem querer passar nenhuma mensagem, fazer nenhum manifesto, mas ao menos levantar algumas questões e divertir também, ao mesmo tempo. Outro dia uma gais levantou-me o braço. O espetáculo tem a riqueza de ter as particularidades de cada cultura. Por exemplo, o meu personagem fala do futebol, vive muito intensamente o futebol e idolatra o Cristiano Ronaldo ou diz que os portugueses gostam muito de vinho e inumera os vinhos. Temos um bate-boca, o Calito e o Richard, com provérbios, e ele está a dizer provérbios em chinês, que existem e que são da cultura local. Portanto, um homem segura o céu só com uma mão, ou um homem é forte e grosso, e nós estamos aqui naquele bate-boca. E, portanto, aí estão as diferentes culturas também espelhadas na peça. Os homens no mundo são todos os mesmos, mas eles têm diferentes culturas, eles têm diferentes backgrounds, eles estão em diferentes sociedades, eles têm diferentes pensamentos. Tenho cabelo comprido, qual é a tua, homem? Mano, eu tenho tanto cabelo na minha peça quanto você faz na tua cabeça. É como Austin Powers aqui. Eu sou americano, mas eu vivo aqui há 20 anos e acho que dentro do processo todo, da criação do espetáculo em si, nós conseguimos perceber que, afinal de contas, somos todos iguais. e não importa a nação, a nacionalidade, a língua, sequer, porque todos nós passamos pelas mesmas crises e todos nós temos que olhar para dentro e ver o que é a nossa alma, o que é que nós sentimos, porquê é que nós sentimos aquilo. Nós conseguimos ver, conseguimos tirar as camadas e ver o que é realmente a essência daquilo tudo. É muito curioso. Os homens mostram-se pouco, é difícil. Nós tivemos um mês, as camadas de que o Kelsey fala, não é fácil chegar lá, porque há uma série de estereótipos que para tu conseguires lá chegar é muito difícil. Mas quer dizer, eles são todos iguais, mas são todos diferentes e há uns mais iguais que outros, mas não é fácil. Ser homem é estar sempre confuso sobre aquilo que é ser um homem. Não se define o que é ser um homem, de facto. Ser homem é ser capaz de tudo, acho eu. É matar por amor, é chorar por amor, é por amor e sem amor. Também. Já estragaste o soundbite. O projeto de homens esteve casa cheia, nos dois dias em que esteve em cena, numa sala pequena que foi palco de uma grande experiência, desde logo para estes amantes da representação, que não são atores profissionais. Isto foi a tropa para mim, foi a recruta. E ainda bem que tive este general. E esse registro intimista permite que as pessoas entrem aqui durante uma hora e que vão para outra dimensão. Isso, pronto, depois voltam para o Macau deles, quando saem daquela porta. Mas durante uma hora, acho que as pessoas estiveram aqui noutra realidade. É um escape, não é? Sim, sim. Para mim é sempre. O outro lado do espelho é o teatro. É arte, o efêmero, fica na memória. Uma memória que fica com este projeto de homens e o eterno retorno da pergunta, o que é ser homem? Em Macau, o projeto Lusitano já ganhou um novo lar. É um 3 em 1. Tem restaurante, uma loja e um espaço para eventos culturais. O destaque vai para a comida caseira e para os trabalhos da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal. Um restaurante, uma loja e um espaço para eventos culturais. É o Lusitanos, da Casa de Portugal, em Macau. O projeto tem agora uma nova casa com muito mais espaço. São dois pisos com 100 lugares sentados no centro da cidade. A aposta gastronómica, essa mantém-se bem definida. Comida portuguesa caseira. O paladar português. É como se você fosse a Portugal, fosse a casa de um amigo, comer é a comida caseira que nós queremos manter aqui. Nesta evolução, na continuidade, vai haver também algumas mexidas no menu para caberem mais sabores numa só refeição. Uma nova opção no Lusitanos, a pensar naqueles que estão menos familiarizados com a gastronomia portuguesa. A possibilidade de prova, isto é, em vez de uma pessoa que vem e que tem o prato do dia ou o prato do dia, se preferir, por exemplo, há três pratos nesse dia para o almoço. A pessoa quer, eu não conheço, e quer provar. Pode ter mini doses, pode ter uma espécie de um set de mini doses, de várias coisas, portanto, para provar mais de um tipo de prato. No segundo andar fica uma sala multifunções. Em dias mais concorridos, é a continuação do espaço do restaurante, a pensar em jantares privados ou empresariais, mas a ideia é fazer com que seja muito mais do que isso, para que possa dar de comer não só ao corpo, mas também à alma. Como um local de fazer ações de promoção cultural. Portanto, há de haver workshops que se façam aqui, há de haver outro tipo de eventos que se vão programando para serem feitos, eventualmente, mais de uma vez por mês, para tirarmos, por um lado, para se divulgar mais e se divulgar as coisas de cariz e de cultura portuguesa, e por outro, também, para que as pessoas saibam o que é que existe aqui. E o que existe é também uma loja e uma galeria com trabalhos da Escola de Artes e Ofícios. De resto, essa mostra começa logo na decoração do Lusitanos, que foi feita com a prata da casa, da Casa de Portugal, em Macau, e o talento de muitos dos que ensinam e aprendem na Escola de Artes e Ofícios. O design das mesas, estes azulejos que estão nas mesas, foram todos feitos na Casa de Portugal, na nossa escola, e o design deles foi feito pela Bárbara Bruxo. Depois, o geral, também é um pouco fruto de trabalho da equipa. Monitores da nossa escola, nomeadamente a Cristina Vinhas, está tudo ligado à Escola de Artes e Ofícios, porque é de lá que têm nascido as coisas. Tem um aspecto muito diferente lá de baixo. Lá de baixo tem aquele aspecto marítimo e de desplanada de interior, como nós lhe chamamos. Aqui temos uma coisa diferente, com o toque português, das nossas chitas de Alcobaça, a dar graça aqui às mesas. Pode ser convertido num espaço cultural. Exatamente. É para funcionar das duas maneiras. Vamos, a partir daqui, entramos na zona mais loja propriamente dita, onde temos coisas da pintura de porcelana, onde temos da cerâmica, do azulejo. Há também obras de joalharia, trabalhos em vidro, bordados, gravuras, macramê, peças de artesanato popular, entre outras. Eu acho que a comunidade, a comunidade portuguesa particularmente, deve ter orgulho e sentir-se bem representada ao ver estas coisas de qualidade e ao ver esta apresentação toda que está aqui, que deve sentir orgulho nisso. O novo lusitano já abriu portas em Macau, no espaço de alma portuguesa, no extremo oriente. Obrigado.